A paz de Deus a todos irmãos Vamos orar a Deus com o hino 238 Para ouvir-te, ó Criador Me apresento diante de Ti Tua palavra me manda, Senhor Para ouvir-te, eis-me aqui Ao meu desejo renunciarei Para servir-te, eis-te agradar Que os preceitos da Tua lei Quero contente executar Serve-te deste meu fraco ser Como instrumento ao Teu louvor E te servindo, quero dizer Servo inútil, sou o Senhor Eu servo o homem, fala, Senhor O que requeres de mim, ó Deus A voz divina que vem dos céus Teu servo o homem, fala, Senhor Teu servo o homem, fala, Senhor O que requeres de mim, ó Deus A voz divina que vem dos céus Eu servo o homem, fala, Senhor Glória a Deus Deus abençoe a todos, irmãos A paz de Deus Deus abençoe a todos, irmãos A paz de Deus